Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas por teu amor Provei teu beijo, fago em minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte desse amor Oh, minha paixão